Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos com o livro, estudando o livro, Caminho, Verdade e Vida. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, cujo título é Tudo Novo. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Então, inicialmente, meus irmãos, vamos fazer a leitura do capítulo. Tudo Novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração, para que se perpetuem situações injustificáveis. tão só, porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental, constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi a cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro até. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Meus irmãos, esses tempos atuais, são tempos de algumas características muito próprias, como, aliás, todos os tempos são. Nesses tempos atuais, falamos muito de cultura de cancelamento, falamos muito de posições de extremismo, o bipartidarismo em todas as perspectivas, não apenas se falando de questões políticas, a verdadeira dicotomia do mundo, e, acima de tudo, um ambiente de absoluta intolerância em relação a opiniões e gostos diferentes do nosso. É justo o oposto daquilo que o Cristo Jesus nos traz em seu Evangelho. É importante, acima de tudo, que nós entendamos que Evangelho é a boa nova. Seria uma tradução grosseira a partir do grego. E boa nova, no sentido de dizer que representa a informação, a notícia mais recente, o que nós temos de mais atual, o que nós temos de mais novo. Então, representa um upgrade de todos os nossos conceitos e perspectivas anteriores. Com todo o respeito, com toda a valorização que se deve ter, com aquilo que existia antes do Cristo Jesus, e quando nós falamos antes do Cristo, não da figura de Jesus, mas da representação do que o seu Evangelho, enquanto linguagem, enquanto mensagem, enquanto pedagogia de libertação dos Espíritos, trouxe para a humanidade. Trouxe, traz e trará. O que nós estamos querendo colocar é que esta mensagem de Jesus não é que ela apague as outras, principalmente ela não apaga o Velho Testamento, mas ela dá uma nova dimensão de entendimento. E a partir dessa nova perspectiva, nós precisamos compreender o mundo, agora, não apenas sob a orientação da mensagem evangélica do Rabúni Galileu, mas sobretudo e principalmente através da evangelização de nossos olhares. O olhar do homem, meu irmão, é um olhar que precisa contemplar o contexto da fraternidade universal. Somos todos iguais e nesse contexto representamos manifestações do mesmo Pai de amor. Mas são manifestações diferentes que antes de se ter a perspectiva de exclusão é justo o contrário. É para que nós, juntos e através de ideias e perspectivas e formas diferentes de nós encararmos a vida e as suas circunstâncias, nós possamos agregar e podermos entender de uma forma mais serena o que representa essa mensagem de evangelização do Cristo Jesus. Ao se entrar em comunhão com a espiritualidade superior através dos nossos processos de orientação e de meditação, em especial o espírita precisa estar atento para que este seja o momento em que ele está se interiorizando para que através dessa atitude ele possa buscar a sua essência divina. Os momentos de oração e de meditação representam acima de tudo para o espírita momentos de autodescoberta com o seu Deus interior, com a sua essência divina. É necessário verdadeiramente que nós possamos nos despojar de perspectivas de sermos homens tendo experiências espirituais. Não! Como já dizia Pierre Téia de Chardin, é justo o posto. Nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal e enquanto espíritos somos espíritos imortais, gerados a partir desse Pai de amor e neste contexto somos todos absolutamente iguais ante esse amor do Pai e não podemos de forma alguma avançar nas sendas de nosso processo de desenvolvimento individual e espiritual sem que possamos compreender o contexto do gregarismo. Estamos todos não apenas juntos aqui, meus irmãos, mas estamos juntos com o propósito maior de um auxiliar ao outro. Não importa quem seja o outro, porque o outro é a obra da criação tal como nós. E se aqui está, existe um propósito maior para que possamos todos avançarmos de forma conjunta enquanto humanidade. E nesse contexto, a mensagem de pedagogia de amor do Cristo nos traz o entendimento da fraternidade. Vejam, o próprio Jesus disparadamente de todos os espíritos que já estiveram orbitando neste planetinho azul, aquele com maior desenvolvimento moral, aquele com mais alta elevação espiritual, ele nos chama de irmãos. E ao nos chamar de irmãos, nos dá a ideia de igualdade. Quanto amor, quanta benevolência. Vejam que apenas um espírito animado com um olhar evangélico pode, através desse amor essencial, encontrar igualdade ante a tantos diferentes. As nossas diferenças, meus irmãos, servem não para nos desunir, mas para nos aproximar e para nos engrandecer enquanto criaturas espirituais. a mensagem do texto nos fala a respeito de que, por vezes, aquele que busca a orientação através da oração, ele já busca com uma demanda pessoal, sem entender que quem verdadeiramente melhor do que cada um de nós sabe quais os caminhos que devemos seguir é o pai de amor. cada dificuldade, cada intemperança, cada obstáculo no caminho de cada um de nós é pílula divina. Ou, como diz a mentora intelectual e espiritual do nosso queridíssimo Divaldo Franco Joana de Ângeles, a dor é uma homeopatia divina. isto é, é uma forma de demonstração de amor do pai através de pílulas de refazimento para cada um de nós. Abençoemos as nossas dificuldades. Levantemos as mãos para agradecer a este pai de amor por cada novo dia que surge em nossa vida. Cada dificuldade vencida é um obstáculo a menos que nós encontramos em nosso processo de reforma íntima e de burilamento individual para que possamos avançar na seara do bem. Somos todos trabalhadores de última hora e na qualidade de trabalhadores de última hora estamos aqui acima de tudo para servir e não estamos aqui para julgar. a capacidade de julgamento está além de nossas capacidades morais adquiridas até o momento. Estamos aqui meus irmãos para nos auxiliar e auxiliando estaremos acima e em primeiro lugar auxiliando a nós próprios. Vejam que maravilha desse pai de amor. Ao nós fazermos algo de benemerência por alguém nós estamos em primeiro lugar nós próprios sendo abençoados com essa benemerência. Há um ditado que diz que as mãos que perfumam são as primeiras a perceberem e receberem o perfume que estão espalhando. Que sejamos nós todos mãos que perfumam luzes que iluminam amores que preenchem e acima de tudo que nós possamos representar nas nossas atividades e nas nossas atitudes do cotidiano um pouco dessa paz do Cristo Jesus porque esta é verdadeiramente a nossa única forma de nos libertar nos libertar não de pecados nos libertar de nossas más compreensões a respeito de por que e para que estamos aqui tendo mais uma oportunidade meus irmãos antes de nós deferirmos alguma palavra de julgamento utilizemos essa nossa energia criadora para auxiliar porque este auxílio é auxílio que beneficia a todos os planos da vida e em primeiro lugar beneficia a nós próprios meus irmãos uma imensa satisfação de estar aqui com vocês hoje em mais uma dessas atividades de imensa riqueza da divulgar.net essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho Verdade e Vida e amanhã estudaremos o capítulo oito Jesus veio paz e luz para todos oito 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 E aí